Olá, hoje é terça-feira, 6 de abril de 2021, e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Hoje, pela manhã, foi lançado mais aquele documento do FMI, que se chama Perspectivas para a Economia Mundial. Esse documento é lançado em abril e setembro, outubro, e tem atualizações em julho e janeiro. Essa versão, agora, de abril, se mostrou mais otimista, aliás, bem mais otimista do que a revisão que eles tinham feito há três meses atrás, em janeiro. O crescimento mundial em 2021, por exemplo, foi revisado meio ponto percentual para cima, de 5,5% para 6%. Isso, para a economia mundial, é muito. E a causa principal foi a revisão para cima do crescimento das economias avançadas, não das economias avançadas em geral, não. Algumas até estão indo, não há uma previsão muito boa para elas. Mas, sobretudo, a economia americana, que sofreu uma revisão para cima de 1,3 pontos percentuais para cima. Há uma expectativa, hoje, do FMI, que a economia americana vai crescer 6,4% neste ano. O que, se se confirmar, e pelo menos um crescimento robusto está aparecendo, vai ocorrer, o pacote Biden indica isso. Em se confirmando, isso vai acabar trazendo, digamos assim, aqueles efeitos de transbordamento, como a gente diz, o crescimento americano acaba transbordando através do comércio exterior para o resto do mundo, a partir do segundo semestre e, provavelmente, em 2022. Isso é uma boa notícia para o resto do mundo. O comércio mundial, por exemplo, que teve uma queda em torno de 8% em 2020, na pandemia, uma queda muito forte. Provavelmente, essa queda será devolvida agora em 2021 com uma recuperação, um crescimento das exportações e importações mundiais também em torno de 8%. Em termos do crescimento, nesse período da pandemia, 2020, 2021, alguns destaques são os seguintes. Para a economia mundial, como um todo, houve uma contração de 3,3% em 2020, expectativa de alta de 6% em 2021, que é um crescimento muito forte para a economia mundial. Tradicionalmente, a economia mundial tem crescido, nas últimas décadas, mais perto de 3,5%. Então, teve uma queda no passado, 6% é um crescimento bastante alto, mesmo considerando que é, digamos assim, se beneficia de uma base muito baixa. Se a gente for olhar por regiões, o destaque negativo de longe é a América Latina, porque a América Latina, como um todo, teve uma queda de 7% do PIB no ano passado, aliás, bem maior que o PIB brasileiro, e uma alta prevista de 4,6% nesse ano, o que dá um acumulado nesse bienio pandêmico de uma queda de 2,7%. Nesse sentido, o Brasil, embora cresça menos que a América Latina em 2021, está pegando o bienio da pandemia, está um pouco melhor. A queda acumulada, se bem que o Caio vai comentar isso em seguida, talvez um pouco otimista do FMI para o Brasil em 2021, mas a queda acumulada está em 0,6%, bem menor que a América Latina. Mesmo que o Brasil não vá um pouquinho pior em 2021, ainda assim a queda vai ser bem menor do que na América Latina. Então, nós estamos abaixo do mundo e acima da América Latina, e abaixo dos emergentes. Os emergentes estão indo bem, mas principalmente por causa da China, que está com um crescimento bastante vigoroso. Um destaque que eu queria fazer aqui, que eu acho importante, na análise que ele faz, o FMI, dessa análise mais otimista da economia mundial, é que essa revisão para cima foi feita, sobretudo à medida que ficou claro que o desempenho da economia mundial no segundo semestre de 2020 foi muito acima do imaginado. A reação da economia mundial à flexibilização dos lockdowns, das quarentenas etc., no segundo nomeado do ano passado, acabou sendo muito forte. Só que isso aí teve uma consequência, que foi a segunda onda. Então, o FMI faz uma análise mostrando que uma característica da economia mundial, no ano passado, e vai continuar neste ano, é o stop and go, avança e retrai. Então, a epidemia fica pior, aumentam os contágios, as mortes etc. Vêm os lockdowns, vêm os isolamentos, as medidas de isolamento etc. Isso faz a economia retrair, melhora todo o comportamento da pandemia entre declínio. Então, abre-se a economia e, enfim, o ciclo é retomado. Quando é que isso pode parar? Isso só pode parar quando você tiver uma solução melhor que a do lockdown, que é a vacinação ampla da população, de forma a alcançar a chamada imunidade coletiva ou imunidade do rebanho. Enquanto isso não for alcançável, a economia dos vários países continuará sujeita a essa espécie de stop and go. Nesse sentido, quanto mais se demorar para alcançar esse sucesso, em termos de uma vacinação suficientemente ampla para gerar a imunidade do rebanho, enquanto isso não for, quanto mais se demorar para alcançar esse resultado, mais processos de stop and go acabarão levando à formação daquilo que me chamaram de cicatrizes da crise, quer dizer, aquelas marcas que não saem mais, das quais a mais importante no caso da economia é a perda de produto potencial. Com esse vai e bem, as economias param de investir e uma perda sucessiva de investimento vão fazer com que, mesmo quando as economias retomarem de vez, vão estar em uma trajetória muito mais baixa do que aquela que seria a trajetória esperada antes do advento da pandemia. Então, no que se refere a isso, a propósito disso, o FMI chama atenção para uma diferenciação muito grande entre países de renda alta e países de renda baixa. Os países de renda baixa, exatamente por serem aqueles que têm menos condições não só de fazer um processo de vacinação mais rápido e, portanto, se livrar desse ônus do stop and go, como também porque têm menos condições fiscais para fazer pacotes que reduzam o dano sobre as economias, e, por todas essas razões, os países de renda mais baixa tendem a ser relativamente mais prejudicados pela pandemia e, portanto, esse ato entre os países de renda alta e renda baixa tende a sofrer uma piora por conta desse efeito da pandemia. O último ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que nas projeções da FMI... Aí não é só sobre crescimento, mas sobre inflação. O FMI supõe que os efeitos sobre a inflação são praticamente inexistentes. Estou falando dos efeitos não da pandemia, dos pacotes, desses pacotes fiscais gigantescos com os seus financiamentos, seja monetários, seja na forma de dívida pública. Estou falando isso porque nós mesmos já comentamos em podcasts anteriores que há um debate, inclusive nos Estados Unidos, com economistas, por exemplo, até entre os democratas, com muitos economistas defendendo a tesa de que poderá... O pacote americano, em particular, foi muito extenso, muito profundo, e isso acabará tendo implicações inflacionárias. Então, esse debate está no ar, não é só para os Estados Unidos, esse debate também está ocorrendo no Reino Unido, na Europa, em várias partes, mas, para o FMI, na economia dos países avançados, a inflação nos próximos dois anos vai continuar abaixo dos 2% nessas projeções, e mesmo nos países, nas economias emergentes, a inflação vai continuar bastante baixa. Então, com isso eu termino aqui os meus destaques sobre essas novas projeções do FMI e passo aqui para o Caio e para os demais colegas aqui fazerem outros comentários. Eu vou me concentrar num aspecto específico desse documento do FMI que se refere ao nosso país, as projeções para o Brasil vis-à-vis do desempenho do Brasil em relação ao resto do mundo. Eu vou explorar esse aspecto específico. O que chama atenção nas projeções do FMI para esse ano, e aí também por comparação com o fechamento do FMI que fechou o ano passado, é que elas mostram essas projeções em um contraste muito grande do desempenho do Brasil em relação ao resto do mundo na comparação 2020 e 2021. Em 2020, o Brasil teve um desempenho que eu chamaria de bastante bom na comparação com o resto do mundo. Já vou qualificar um pouco isso. Já em 2021, pelas projeções do FMI, inclusive com o crescimento depois eu falo um pouquinho na minha visão bastante superestimado para o PIB do Brasil esse ano, que é 13,7%, mas mesmo com esse PIB de 13,7% de crescimento esse ano, ainda seria, dessa vez, um desempenho modesto em comparação com o resto do mundo. Então é um contraste muito grande entre um desempenho muito bom e outro modesto, sempre usando como referência, o resto do mundo. No ano passado, o Brasil teve uma queda, como a gente sabe, de 4,1%, que foi próxima da queda da economia mundial, que foi 3,3%, sendo que, com um detalhe, o Brasil teve um desempenho melhor, uma queda, ou seja, desempenho melhor, quer dizer, uma queda menor do que os países desenvolvidos, exclusivos dos Estados Unidos, bem menor, quando a gente exclui os desenvolvidos dos Estados Unidos, uma queda bem menor que a dos emergentes, na média, exclusiva em China, uma queda bem menor que a América Latina como um todo, que caiu o ano passado 7%, mas esse 7% inclui o Brasil, caiu 4,1%. Na verdade, a América Latina, exclusiva do Brasil, caiu muito mais do que 7%. Então, nessas comparações todas, a gente percebe que o desempenho do ano passado foi um desempenho bastante bom, por vários critérios. Já em 2021, o quadro é diferente, é um quadro de um crescimento que eu estou dizendo que é superestimado de 3,7%, minha visão será mais próxima de 3%, mais de acordo com o que Maurício Anderson tem projetado, esse é um outro assunto, versus o crescimento da economia mundial de 6%. Na comparação com os mais, por exemplo, com a América Latina, a América Latina cresceria 4,6%, sendo que esse 4,6% inclui o Brasil, portanto, a América Latina sem o Brasil é bem mais do que esse 4,6%. Então, dessa vez, a gente estaria vivendo o reverso da moeda, um desempenho mais fraco do país comparável no mundo. Então, esse é o ponto que chama atenção. Um ponto que eu queria destacar nesse contraste de desempenhos é que não são coisas independentes, o desempenho mais fraco desse ano e o mais forte do ano passado. Na verdade, num certo sentido, fatores que foram fundamentais para o crescimento da economia, para o bom desempenho do ano passado, estão sendo, nesse ano, vão continuar sendo, esse ano, fonte de dificuldade para o crescimento. então, na verdade, o mal, vamos chamar mal entre aspas, desempenho desse ano, estou sempre usando como critério de mal a comparação com o mundo, não é independente do bom do ano passado. Isso que é um ponto que eu queria chamar a atenção. Por que disso? Porque dois fatores fundamentais para o bom desempenho no ano passado foram, de um lado, os megaestímulos fiscais e, de outro lado, é o fato de que, a partir de um certo momento, segundo semestre, basicamente, principalmente mais que no final do ano, a população se comportou na prática como se estivesse ignorando, em boa medida, a pandemia. E isso contribuiu, já exploro o dado, para esse bom desempenho. Então, o bom desempenho teve dois fatores que acabam sendo, complicando a vida esse ano. Os megaestímulos fiscais e o fato da população não ter respeitado, a partir de um certo momento, o distanciamento social. É passado, na prática, em boa medida, a ignorar a existência da pandemia. No que se refere à questão fiscal... Diga. Só uma... Desculpa te interromper, mas é porque isso que você está falando, eu queria só chamar a atenção porque o nosso acidente oficial foi sobre o documento da FMI. Eles têm um gráfico muito interessante, por surgir, para quem puder olhar, relacionando crescimento econômico no curto prazo, em pequenos períodos, evidentemente, e o número de casos. E mostrando que, quando explodem os números de casos no segundo semestre, e o crescimento sobe, quer dizer, que são dois fenômenos associados exatamente a esse ponto que você está chamando a atenção, que não só houve um relaxamento das medidas, mas também a população. Isso aconteceu em vários países. Eles fazem isso para vários países. Começou a jogar para o alto as restrições. isso aí teve um efeito temporário, temporário, bom na economia, mas ao custo enorme e, novamente, a necessidade de medidas de contenção mais à frente. Aí é a questão daquela frase daquele político, sem esquecer, que as consequências vêm depois. Na hora, parecia que era um bom desempenho. Mas é o seguinte, então vamos olhar, esses dois fatores que jogaram a favor e que esse ano jogam ao contrário, o estímulo fiscal, por exemplo, o megaestímulo fiscal, o que chamou a atenção ano passado é como é que um país numa crise fiscal imensa, como o Brasil tem vivido nos últimos anos, pôde fazer um megaestímulo daquele tipo. E pôde, basicamente, porque havia, ainda existe formalmente, o chamado teto dos gastos. e aquilo funcionou como uma âncora no sentido de uma sinalização do seguinte tipo, olha, está havendo esse megaestímulo fiscal, nós estamos vivendo uma crise fiscal, mas tem uma âncora. A gente vai voltar para um quadro de austeridade fiscal lá na frente e que sinaliza para um controle da dívida a médio prazo. Na medida que esse compromisso foi sendo posto em dúvida de forma crescente ao longo do ano, e eu diria que no momento a gente está vivendo o pior momento desse ponto de vista de incerteza fiscal a partir desse orçamento que foi feito, etc., e de uma PEC emergencial muito aquém do que desejava para apontar gastos, a partir do que a gente passou a viver essa situação de enfraquecimento desse compromisso fiscal, todo aquele megaestímulo fiscal agora está cobrando o seu preço, é a contrapasse dele. Não precisaria ser assim se o megaestímulo tivesse sido seguido de contrapartidas crivas por longo prazo, tudo mais, mas como nada disso houve, o que a gente está vendo é até o contrário, então, aquilo que foi bom ano passado passa a ser um problema esse ano muito grande. E o outro caso é o que a gente estava falando, o fato da população ter ignorado na prática, a partir de um certo momento, o distanciamento social. Para mim, um indicador eloquente disso é o seguinte, se nós formos olhar, porque basicamente as restrições à atividade imposta pela pandemia, pela redução de circulação de pessoas atingiram em todos os países, e aqui não foi diferente, principalmente o setor de serviços. Se vocês forem olhar, e isso dá uma boa indicação desse relaxamento que houve da população, do menor compromisso com o distanciamento social, se a gente pegar, por exemplo, o setor de serviços no PIB, ele teve uma queda superior a 10% no segundo trimestre, que foi o auge da pandemia. Fechou o ano com uma queda pouco acima de 2, 2,2, sempre na comparação com o igual trimestre do ano anterior, ou seja, no período pré-pandemia. Então, isso aí é óbvio que beneficiou o PIB. O PIB no último trimestre do ano passado teve uma queda de pouco mais de 1% em relação ao PIB do quarto trimestre de 2019. Então, isso que foi bom para a atividade abriu caminho, no nosso caso, ainda temos umas áreas, porque a circulação de pessoas não só favoreceu a segunda onda, mas como no nosso caso isso veio como um ingrediente que foi a nova variante, que não existiria. As variantes dependem da circulação do vírus. Elas têm uma relação direta com isso, isso que os estudos em geral mostram. Tem mais variantes, mais perigosas na medida que o vírus estaria circulando. Então, a gente passou a pagar um preço até acima do que a gente imaginava pela população não estar respeitando o distanciamento social na medida que a gente foi atingido em cheio não só pela segunda onda, mas por uma segunda onda muito particular, onde existe um vírus, a variante P1, que tem se mostrado altamente infecciosa, com uma taxa de vitalidade maior, etc. Então, o preço que a gente está pagando pela população não ter levado a sério a pandemia está sendo muito elevado. Então, resumindo, pelos dois lados, pelo lado fiscal e pelo lado da circulação de pessoas, as duas coisas que beneficiaram o bom desempenho são as duas coisas que estão atrapalhando bastante esse ano. Porque a questão fiscal, por exemplo, significa uma deterioração do ambiente má para o crescimento desse ano muito grande, que aparece no dólar, aparece na inflação, aparece nos juros futuros, aparece em vários indicadores, comprometendo o desempenho da economia para além da questão tópica circunstancial, extraeconômica, das restrições à circulação de pessoas que a gente está vendo no momento. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Existe uma conexão entre o bom desempenho do ano passado em termos relativos em relação ao mundo e o mal esse ano que, na verdade, as causas do bom e do mal são as mesmas, não é a contrafaça do outro. E, por fim, mas... Eu queria chamar atenção para essa questão fiscal que você está colocando, que tem um agravante nessa história, quer dizer, não é só o tamanho do pacote fiscal que a gente adotou no passado que está cobrando a sua conta, evidentemente, mas é a indefinição, a gente não tem orçamento para este ano. É, certamente. É, não temos orçamento para este ano, estamos entrando em abril, eu não me lembro de isso ter acontecido nunca. Mas o fato é que, qual é o problema da gente não ter orçamento? São vários, porque, inclusive, o governo tem limites para gastar a cada mês. Por exemplo, uma possibilidade que seria usar o 13º salário do INSS para dar um fôlego agora nessa crise de pandemia que a gente está vivendo, o governo não pode fazer, porque ele está restrito àquela fração, já que o orçamento não foi 1,12 avos a cada mês das despesas obrigatórias e dos questionários a conta gordas. Agora, além disso, é que o Brasil está sempre rediscutindo regras fiscais. A gente tem três regras fiscais e hoje a gente não tem certeza de nenhuma delas. A regra de ouro já ficou para trás há muito tempo, o resultado primário tem menor relevância e a regra do teto esse ano também não vai ser cumprida por razões óbvias que é a pandemia. Mas o fato é que a gente está sempre rediscutindo. Então, isso causa muita insegurança em relação ao desequilíbrio fiscal, como é que ele vai ser tratado. Então, na verdade, a coisa vai além do que a gente está vivendo. Quer dizer, nós estamos numa segunda onda, ou terceira, ou quarta, não sei o nome, mas isso exige um esforço de pacotes aí, de medidas estimulativas do ponto de vista fiscal, evidentemente, já começou hoje a ser pago um novo auxílio emergencial com foco menor, mas a questão é que além disso tudo que implica em mais gasto público e ok, tem que ser mesmo, a gente está sempre numa indefinição se aquelas regras que foram votadas, que estão escritas algumas na Constituição, como a regra do teto, a regra de ouro, e a lei de responsabilidade fiscal, se de fato elas valem. A gente está sempre começando a rediscuti-las e sempre existe a possibilidade de acabar com isso tudo e não ter regra nenhuma e ter uma política fiscal completamente discricionária, que no caso brasileiro seria dramático. É, concordo totalmente com o que você falou. o ponto é que quando eu falei que o estímulo do ano passado está cobrando um preço alto esse ano, é claro que eu estou dizendo, não estou criticando o estímulo do ano passado, estou dizendo que ele teria que vir acompanhado de coisas que não aconteceram, na verdade, e a incerteza só cresceu, e só tem novos ingredientes da incerteza. Aí é que está. É nesse contexto que aquilo que ajudou lá agora faz parte de um problema cada vez maior. É, e a gente está sempre rediscutindo. Será que de fato essa regra vai valer? Não, estamos sempre começando a discussão, aí realmente não dá. Agora, o outro ponto que eu ia falar, eu vou deixar para uma próxima vez, porque o meu tempo já está, eu estirei bastante, é que essa projeção do FMI, que de qualquer maneira de crescimento 3,7% esse ano que o Brasil, de qualquer maneira, nos põe como um desempenho fraco na comparação com o resto do mundo, as comparações mais relevantes para a gente, inclusive até na América Latina, ainda que com aquela ressalva que o Francisco fez que é correta, na verdade, se pegar os dois anos em conjunto, é bem provável que o Brasil continue saindo bem, mesmo crescendo menos esse ano que o resto da América Latina, na comparação que o Brasil caiu muito menos e o resto da América Latina ano passado. Mas, de qualquer maneira, esse 3,7% é muito inflado, mas eu prefiro tratar disso em outro momento, para não alongar demais a nossa discussão. O ponto aí é que uma projeção mais próxima de 3 parece muito mais realista do que esse 3,7% do FMI, que parece uma projeção muito frágil, muito criticada por vários aspectos. Então, eu ficaria por aqui. mas deixa eu fazer um comentário então sobre esse tema. Quando a gente discute o documento do Fundo Monetário, o Panorama Econômico Mundial, que está acontecendo no meio desta reunião, é a reunião de primavera, que começou ontem, do Fundo Monetário, é o momento em que a gente discute tendências e aspectos gerais da economia internacional. Francisco Eduardo mostrou como é que se tem. Eu acho que o lixo congelou. O lixo congelou, não é? Então, eu vou aproveitar aqui, vou esperar para ver se ele descongela, mas, enquanto isso, eu queria fazer só um comentáriozinho que eu me esqueci de fazer, que é o seguinte, esse cenário que a gente, que eu comentei e depois os outros também fizeram observações, é o cenário básico do FMI. Esse cenário básico, evidentemente, ele pode ser muito pior, o cenário pode ser um cenário bem pior. O cenário pior para o fundo, que eles chamam de downside, um cenário para baixo, tem várias possíveis causas, sendo que uma delas, e é muito importante, que é um ponto que até o Caio estava falando a respeito do Brasil, mas que, obviamente, é uma questão que se coloca para todos os países, que é a possibilidade de outras surgirem variantes que, na verdade, sejam menos vulneráveis à vacina, as vacinas que hoje estão aí. E, se isso acontece, se essas variantes surgem, antes que surjam novas versões das vacinas, você pode ter terceiras ondas, quartas ondas em países que, a princípio, já avançaram muito no processo de vacinação. Isso é um risco, porque ninguém sabe ao certo qual vai ser a evolução dessa doença. Então, existe isso, existe o risco de uma crise financeira, enfim, esse cenário que, aqui, numa conversa anterior do grupo, antes de a gente gravar esse podcast, em particular, a Margarida e o Elisa chamaram de Rózio, acharam Rózio, Lentes cor-de-rosa. Lentes cor-de-rosa. Os olhos do FMI puseram uns óculos com lentes cor-de-rosa. Lentes cor-de-rosa. Mas, na verdade, os óculos escuros também, quando você olha esse cenário que pode ser as alternativas que podem decorrer desses fatores que eu falei, como, por exemplo, a questão da variante. Bom, nós, o Lixa não pôde voltar com problemas de conexão. Então, nós vamos parar por aqui o nosso podcast de hoje. Na próxima terça-feira, voltamos com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá. do Grupo de Conjuntura. Legenda por Sônia Ruberti